teve tendência a inventar velhos e, ao mesmo tempo, tornámos-nos escravos desses próprios deles que nós inventámos. É feio, é feio. Passa uma música, chama-se... Deve... COLE! É feio, é feio, é feio, é feio. É feio, 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 é feio Tchau, tchau. 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 Man, it's fucking good to be back here, man. One year ago we were here as well, right? I think something like this. But now we are here to promote Consuming Impulse. 30th anniversary. So also the people on the balcony, what's up? Okay, we're going to play the album in chronological order, meaning the second song on the album is called Process of the Vocation. Let's go. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?